Residencial Solarville, olha só a situação desse bairro. Além dos lotes baldios, muito mato alto, lixo, olha só, lixo é mato também. E aqui, os donos dos lotes, eles vêm até visitar o lote, mas para colocar placa de vendo. Vamos mostrar lá? Placa de vendo. Mas para roçar esse mato alto aqui, não vem dono de lote não, e nem prefeitura e nem nada. E aí, os moradores ficam se sentindo como abandonados. É com eles mesmos que nós vamos falar agora, porque há reclamações também do asfalto. Vamos mostrar aqui como é que está esse asfalto. O asfalto aqui não tem nenhum dedo de asfalto, olha, esfarinha, olha. E aí, os moradores querem reclamar sobre isso, porque as ligações para a prefeitura são várias, pedindo um socorro, pedindo uma atenção, mas eles nunca são atendidos. É isso mesmo, Nenis? Sim, nós moradores aqui do setor Solar Vila estamos reivindicando com o prefeito Iris Rezende que não tem benfeitoria. O IPTU é caríssimo, todos os anos chega, e não temos redesgoto, não temos asfalto. Olha, o mato, o lixo só passa aqui às vezes, de vez em quando, de 15 em 15 dias. Estamos à mercê aqui de ladrões, de falta de redesgoto. Está precária a situação. Tem um lote aqui no residencial, que ele está até limpinho, olha só. Recentemente foi capinado, alguém colocou a mão na enxada, foi ao trabalho, plantou até alguma coisa aqui, a gente vê que tem uns buraquinhos aí, alguma coisa aqui foi plantada, mas aí, quem será que fez isso, hein? Será que foi a prefeitura? Foi não, foi morador, foi o Bernardo, né? Mas você conhece o Dondeslote? Não, não conheço. Aí eu limpei porque o mato estava muito alto de volta de minha casa, aí eu resolvi, eu digo, eu vou limpar, plantar algum pé de coisa aqui, aí eu bato veneno do lado aí e boto fogo, porque é muito feio. Aí a gente fica aqui só dentro do mato, a gente não tem nenhum benefício. E o problema não é só falta de estrutura, a insegurança tomou conta do bairro. É fácil achar quem conheça uma história que envolva um ladrão e uma vítima. Nos pontos de ônibus, eu pego o ônibus, seis horas, seis e meia da manhã, é assaltado, já assaltado muitas vezes ali no ponto de ônibus ali. Minha esposa foi assaltada aqui na porta de casa, de noite que você não vê viatura nenhuma, não vê ninguém. Então é uma falta de segurança total. Por falar em segurança, já ouviu falar no verdadeiro ladrão pé de chinelo? Pois é, ele age aqui no residencial Solar Vilha. Eu vou te explicar por quê. Por que é ladrão pé de chinelo, o ladrão que está aqui agindo na região? Porque ele deixou a sandália dele e levou a do meu esposo. Agiu na sua casa nesta sexta-feira? Sim, nesta sexta-feira, umas duas e meia. Levou a fralda da Eve, levou os perfume e o dinheiro que estava na bolsa rosa. Largou o chinelo velho dele? E levou a do meu esposo. E aí, como você se sentiu quando chegou em casa? Muita revolta, né? Fiquei muito triste porque não tem segurança. Lá tem um monte de mato, ele pulou pelo outro muro lá que o rapaz viu e depois ele entrou pelo muro e levou a bicicleta também do meu esposo. Os moradores reclamam que já pediram mais policiamento e também ligaram na prefeitura para falar do mato alto, do lixo, do asfalto. Mas a resposta é quase sempre a mesma. E a atitude que é bom... Fala que está a caminho e nunca vem. Esse caminho está longe demais. Nossa, e como? É tempo que eu estou esperando e nada. A gente sempre liga para eles, eles falam que vai vir para roçar alguns mato aqui. E até nesse exato momento, até hoje, não. Cansados do descaso, eles pedem para que as melhorias saiam do papel e sejam mais do que promessas. Cansados do descaso, eles pedem para que as melhorias saiam do papel e sejam mais 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 do papel.